Olá, aqui é o Cabeção e você está no canal Personagens da Ficção. Nesse vídeo estaremos conversando sobre os 11 de Konoha, que é como são chamados os membros dos 4 times de Genin de Konoha, liderados por Kakashi Hataki, Azuma Sarutobi, Kurenai Uri e Mighty Guy. Cada equipe contém 3 integrantes, são 11 por causa da saída de Sazuki Ujiha. Nesse vídeo vamos apresentar as equipes e seus membros, sem nos aprofundar na história. Vamos para os times. Time Kurenai, também conhecido como Time 8, é um time ninja liderado por Kurenai Uri. Seus membros são Kiba Inuzuka e seu Ninkin Akamaru, Renata Yuga e Shin Noborani. O time é especializado em rastreamento e localização por meio do uso do Bahia Kugan do Clã Yuga, os insetos do Clã Oburani e os cães do Clã Inuzuka, bem como o próprio olfato elevado de Kiba. Quando Kurenai engravidou, Kakashi Hataki assumiu a liderança do time em algumas de suas missões. Junto com os outros membros dos 11 de Konoha, o time 8 tinha decidido matar Sazuki Uchida, a fim de impedi-lo de se afundar ainda mais como um Nukin, mas foram persuadidos por Naruto Uzumaki, deixando ele lidar com Sazuki sozinho. Time Guy é um time liderado por Mighty Guy e foi formado um ano antes dos outros times principais da série. Eles são especializados em combates de curto e médio alcance com todos os seus membros usando algum tipo de ataques físicos. Guy esperou um ano para introduzi-los no Exame Shunin, embora nenhum de seus aprendizes foram promovidos naquela época. No decorrer da história, Rock Lee tentam se tornar um Shunin enquanto Negi superou seus companheiros de time e subiu para as fileiras de Jonin. Apesar de cada vez mais ocupado, Negi ainda continuava indo em missões com seu time. Junto com os outros membros do 11 de Konoha, o time Guy decidiu matar Sazuki Uchida, a fim de evitar a guerra entre Konoha e Kumogakuri, mas foram persuadidos por Naruto Uzumaki, que disse que ele iria lidar sozinho com Sazuki. Durante os acontecimentos da Quarta Guerra Mundial Ninja, Negi estava entre os mortos cumprindo seu dever, e mais tarde Guy sofreu uma lesão permanente, que o obrigou a se aposentar após o fim da guerra, deixando apenas dois membros do time Guy permanecendo em serviço. O time Azuma, também conhecido como Time 10, é uma geração do trio Inushikashu. Como tal, os três membros do time são bons amigos e têm um trabalho em time excepcional, embora acabem brigando de vez em quando. Todos os três membros do time 10 são hábeis em paralisar os adversários. Eles eram liderados por Azuma até sua morte. Kakashi os liderou temporariamente para ajudá-los a vingar a morte de Azuma. A equipe ainda está ativa, embora sem um líder permanente. Junto com os outros membros dos Onze de Konoha, o time 10 havia decidido matar Sazuki Ushida depois que ele atacou Komogakure em nome da Akatsuki, a fim de impedi-lo de se afundar ainda mais como um Nukinin. No entanto, Naruto Uzumaki os persuadiu dizendo que ele iria lidar sozinho com Sazuki. O time Kakashi, mais comumente conhecido como Time 7, foi uma equipe de Konogakakure formado sob a liderança de Kakashi Hataki. Seus membros originais são Naruto Uzumaki, Sazuki Ushida e Sakura Arono. Naruto, Sazuki e Sakura são organizados em uma equipe após a sua graduação na academia, a fim de equilibrar os seus talentos. Naruto, o pior aluno de sua classe, se beneficiou da inteligência de Sakura e da proficiência em ninjutsu de Sazuki. Sakura se beneficiou da capacidade de combate de seus companheiros. Sazuki se beneficiou aprendendo a trabalhar em equipe. Kakashi é selecionado para treiná-los, a fim de manter um olho em Naruto, o Jin Shuriki do 9 Kaudase, no anime, para ajudar Sazuki a lidar com a sua vida após o massacre do clon Ushira. Estaremos colocando uma série sobre os personagens de Naruto, se aprofundando em cada um deles e para não perder nenhum vídeo se inscrevam. E para ajudar o canal crescer deem um like. Assistam outros vídeos do canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!